Música Um pouco de lágrima cabe bem em qualquer receita de choro. Junte-se a isso, requinte francês e pronto. Está pronta a receita de Além de Nuage, ou Além das Nuvens, disco que as francesas Aurélie e Verioca fizeram em homenagem à música brasileira. As duas estão em turnê de lançamento desse disco pelo Brasil e passaram por BH e por aqui para explicar essa paixão pela música brasileira. Música Música Aurélie e Verioca são as minhas entrevistadas de hoje, mas eu começo conversando com a Aurélie Tisblat. Falei direitinho, Aurélie? Toda direitinho. E a Verioca e a Verioca Lea. Isso. São nomes de origem francesa mesmo? Ou vocês são brasileiras fingindo que são francesas? Não sei, isso não sei dizer. Não, o meu nome vem da... é polaco. O meu avô era polaco, mas eu não tenho nada nessa direção, né? Minha mãe nasceu na Argélia e de brasileira eu não tenho nada nessa vida. Apesar de falar um português, fantástico. Obrigada. Que certamente mostra que o interesse pela música brasileira é bem anterior a esse disco, né Aurélie? Começou... eu acho que eu ouvi o meu primeiro disco de música brasileira, eu tinha 14 anos de idade. E depois, acho que eu encontrei o meu professor querido, Eduardo Lopes, em 2003. Brasileiro. Brasileiro, que mora na França, que faz oficinas de música brasileira. Ele passa essa paixão que ele tem para a música brasileira, mas uma música geral, assim, não é só Bossa Nova, ele passa tudo. Ele passa em Minto Pascoal, Minto Nascimento, Guinga, Pão Jobim, enfim, tudo que a música brasileira tem de rico e de bom. Ele passou para mim e para todos os alunos dele. Então, isso foi uma revelação. Eu comecei a mergulhar desde esse tempo e não consigo ver outra coisa que a música brasileira. Mas tem uma história engraçada, lendo a sua biografia, eu acho que foi você e não a Verioca. Se eu estiver enganada, me corrija, por favor. Que quando veio ao Brasil pela primeira vez, apesar de, então, não falar português, ficou muda, né? Ficou impressionada. Ficou muda mesmo. Por quê? Eu estava viajando com uma amiga minha que já conhecia o Brasil e que já falava português e eu não falava nada. Eu falava só pedacinhos de canções brasileiras. Então, eu estava, assim, muito atenta a tudo que acontecia e qualquer palavra me lembrava uma música. E eu comecei a falar só um mês depois, no final do mês. Eu voltei para Paris e falei, olha, eu tenho que aprender essa língua do jeito certinho. Comecei a fazer aulas. E está falando certinho e bonitinho demais. Aurelia, eu usei palavras do Guinga para te apresentar, para apresentar a vocês. Música e compositor brasileiro que está, inclusive, nesse disco de vocês. E que definiu, assim, a música desse disco, um pouco de lágrima, cabe bem qualquer receita de choro. E eu acho muito precisa essa definição dele em relação ao disco de vocês. Aliás, foi o Guinga que foi responsável pelo encontro musical entre você e Verioca, né? Totalmente, totalmente. A gente se conhecia com a Verioca em 2012, faz 10 anos. E eu estava já fã dela, do trabalho dela como compositora. E a gente tinha em comum essa paixão pela música de Guinga. E, assim, montamos um repertório de... Que é um compositor muito respeitado, mas não é uma escolha óbvia. Mas acho que o tempo dele vai chegar. Já está chegando o Alfa, né? Eu acho muito importante o Brasil reconhecer isso, porque ele é um gênio da composição, da melodia. Tudo que ele faz é lindíssimo. Então, eu acho que foi graças a ele que a gente começou a fazer essa parceria. Aí foi o primeiro show, foi só com o repertório de músicas do Guinga. E aí vocês evoluíram para o Além de Nuage. Isso. Falei bonitinho? Meu francês é bonitinho, que nem sou português. Falei que maravilhoso. Que significa Além das Nuvens e um lugar idealizado por vocês duas? Que lugar é esse? Pois é, a gente mora na França. Não tem, assim, discurso só até agora. A gente mora na França. Você morou em Paris, a Verioca mora no sul da França. Mas a gente está sempre com a cabeça do lado do Brasil. Então, eu acho que essa mistura, ela ficou natural para a gente. A gente, às vezes, conversa em português. Vocês duas. Isso é muito curioso, né? É esquisito. Porque vocês duas são francesas. Eu sei. Mas é assim, às vezes tem coisas que... Pensamentos musicais, talvez, até porque a música é muito presente. Também, mas tem uma música da língua falada também, que é... Eu sinto saudade quando eu não falo essa língua com um tempo, né? Então, essas letras, assim, elas ficaram naturais, inclusive na música da Verioca, que às vezes pede uma letra em português, às vezes pede uma letra em francês. E eu, como letrista, eu deixei isso surgir sem... O que é muito interessante, ouvindo o disco de vocês, é justamente isso que você está falando. Porque, digamos assim, o mais comum quando artistas estrangeiros gravam músicas brasileiras é que eles tentem cantar em português ou que eles cantem na língua natal deles, né? Vocês fizeram uma mistura que não é muito comum, não é muito típica, digamos assim, né? São letras misturadas em francês e português, né? Mas não foi, assim, eu não tentei fazer isso. Chegou. Por exemplo, essa letra, Além de Nias, que vocês estavam ouvindo, foi, assim, a Verioca que me contou que ela tinha escrito essa composição sonhando do Brasil e quase dormindo, né? Naquele estágio... Deitada, isso. Entre... Exatamente. Lá e aqui. E ela me contou essa história e eu comecei a escrever e surgiu, assim, essa letra que não faz muito sentido para quem não fala uma das duas línguas, mas para quem fala dá para seguir a história, né? De alguém que está viajando do lado das nuvens, chegando nessa terra, enfim... É quase uma terceira língua que vocês criam, assim, quando as duas línguas se sobrepõem, né? Por falar em texto, foi você que escreveu, imagino eu, já que você é letrista da dupla, a versão para Canto de Ossanha, que é a única versão francesa, aliás, para a música do Vinícius e do Baden, com autorização da família, que já é uma coisa rara, a gente sabe que nem sempre é tranquilo esse processo, né? Foi maravilhoso. Inclusive o Felipe Baden Paulo, que é filho do Baden, toca com vocês, né? Toca e fez uma composição. Fez uma composição também, uma das únicas, porque na verdade são 13 canções, praticamente um disco todo autoral, né? São poucas as versões, Canto de Ossanha é a única. Tem a música de Guinga, dos Anjos, que era uma música instrumental e que... Vocês puseram letra. Sim, porque ele tinha me contado que ele tinha escrito essa música pensando em Michel Legrand, que é um compositor francês que eu amo, que eu cantei a minha infância toda. E ele também, né? E ele também. Eles até, eu acho que eles têm uma coisa muito comum no jeito de compor. Então, tem dos Anjos, que se chama em francês Mavie, tem Canto de Ossanha, que se chama Cet homme qui dit non. Que significa? Para esse homem que diz não. Interessante, você fez uma tradução, porque Canto de Ossanha, você sabe disso, claro, é uma música importante do canconeiro brasileiro. Talvez por isso tenha sido a única versão autorizada em francês pelas famílias e tal. Você fez uma tradução da letra do Vinícius? Porque eu, infelizmente, não entendo francês. Não, tem coisas bem parecidas, mas não é uma tradução. É uma outra letra, que conta, que é uma história de amor. E é a mesma coisa. Eu fiquei ouvindo essa música que eu conheço há muito tempo e essa letra chegou também. Eu achei que tinha alguma coisa em francês nessa música, que o Baden morou na França, talvez tenha uma... Não sei, não sei explicar muito bem. Mas quando eu... Foi assim, um ano, dois anos atrás, nem sei mais. Eu comecei a escrever e estava... Chegou assim. Você enxergou uma letra ali dentro, em francês, dentro da música? E aí você usou da liberdade poética. Pois é, não é uma tradução. Que é dada aos artistas, né? Não é uma tradução. Não é uma tradução, é uma outra letra. É uma outra letra. Interessante. Bom, você tem uma história curiosa, né? Você, antes de ser, apesar de ser filha de músico de jazz, você começou no cinema, né? Sim. Eu queria contar histórias no começo. Então, eu acho que é isso que eu estou fazendo agora também com as minhas letras e a música. Inclusive, no palco, eu estou usando... Eu já trabalhei como produtora e como roteirista de cinema. Eu acho que no palco, eu tento fazer um roteiro, assim, que é divertindo, que é não apenas um show com músicas, assim, uma depois da outra. E a gente brinca, a gente brinca o tempo todo com a Verioca. Então, eu tento passar um pouco dessa coisa... Dessa experiência mesmo. Como roteirista, sim. De contar histórias, né? E aí, foi por causa da música brasileira... Desculpa, não é uma pergunta pretenciosa, mas a sua paixão pela música brasileira, de alguma forma, te conduziu ao canto? Ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Não, é o contrário. Quer dizer, o canto me conduziu... Para a música brasileira. Brasileira, eu sempre cantei com meu pai, que toca piano jazz, e cantei música do Legrand, cantei música jazz, cantei um pouco de música francesa, mas um pouquinho, um pouquinho. E, assim, eu estou até surpresa, eu mesmo, de... Eu não consigo mais cantar em inglês. O inglês não é a minha língua, eu não sei... A sonoridade não dá. Não sou eu quando eu canto em inglês. E, em português, o meu professor fala, assim, que eu respiro melhor quando eu canto em português. Interessante. O que eu acho muito esquisito, mas... É assim, né? Fazer o quê? Fazer o quê? Realmente. Cantar em francês e português já está bom, né? Eu acho que vou... Agora, foi como roteirista, ou como redatora, não sei, que você teve a oportunidade de... Acho que para escrever um livro, de viajar todo o Brasil, né? É uma história curiosa também. É, é muito curioso isso. Porque tem uma coisa, você vive uma vida, e a vida, ela te dá presentes. E foi um presente que caiu, assim, sem nem eu querer. Eu mandei o meu currículo para um... A Chet, que é uma editora francesa, que eu queria trabalhar. E eles me ligaram, assim, falando, ah, mas é o Brasil que me interessa em você. Então, chega. Vem, vem, vem aqui. Se aproxime. É, isso. E eu fiz, eu viajei no Nordeste inteiro, durante três meses, para escolher os restaurantes bons, as praias lindas. Foi um sonho. Aquele emprego que todo mundo quer, na verdade. Bom, dá trabalho, mas foi maravilhoso. Eu estava até hoje conversando com um amigo, que é a praia de São Miguel dos Milagres, é a praia mais linda que... Você tem que me dar dicas, então, do Brasil. Olha, que coisa é. Com prazer. É uma coisa incrível. Minas Gerais é a primeira vez. Vocês vieram fazer agora shows em BH? Pois é, o Guia, o Guia estava no Nordeste, tinha uma outra pessoa que cuidava do Sudeste, mas eu conheço Tiradentes, conheço Ouro Preto. BH é a primeira vez. Qual a impressão da especialista em Brasil sobre a nossa cidade, aqui na nossa capital? Se come muito bem. É, né? Se come muito bem. É um perigo pra mim. Eu sou muito amorosa. Por falar nisso, tem uma música deliciosa, que chama Ratatouille, que a letra é sua. Eu adorei a história de amor e culinária do... A união da abobrinha e da cebola no fundo da panela, né? Ratatouille é uma receita francesa. É. Só que eu quero deixar uma coisa muito clara, que quando eu escrevi a letra, não consegui colocar o tomate. E a Ratatouille leva tomate. Então, pra quem pega essa receita, por favor, não esqueça a tomate. Não leva tomate. Mas dizem que não há dois franceses em toda a França que façam Ratatouille da mesma maneira, né? Eu fiz uma ontem e ontem. Eu sempre reclamo porque não é igual àquela da minha avó. Eu fico triste por causa disso. Mas ela é boa, é a minha. Mas ela não é igual à minha, aquela da minha avó. Deixa eu mostrar mais uma vez. A gente volta daqui a pouquinho, conversando então com a Verioca. Aurélie, obrigada pela entrevista. Foi um prazer conhecê-la. Acho que você vai voltar mais vezes à BH, hein? Foi um muito prazer. Eu converso hoje com Aurélie e Verioca, essas duas cantoras e compositoras francesas, que tem um verdadeiro caso de amor com a música brasileira. No próximo bloco eu volto conversando com a Verioca e a gente assiste a um vídeo de uma das músicas desse disco que vem rodando o mundo aí pela internet. A gente vai pra um rápido intervalo e volta um minutinho. A gente vai pra um rápido intervalo e volta um vídeo de O que você vai escrever, eu quero cantar meus aspirations de paz e reconciliação. Eu retienderei um sofrimento de air até que tudo se aclare. Eu queria deixar nosso amor, mas eu então senti assombrir meus dias. Tem francesinhas na música brasileira e elas são as minhas entrevistadas de hoje. No bloco anterior eu conversei com Aurélie, nesse eu converso com a Verioca, que é uma das duas, aliás, que é da dupla, é a que compõe as músicas. É isso, Verioca? É isso mesmo. E com, eu fiquei sabendo, onomatopeias musicais. Aí eu vou ter que te pedir pra desenhar pra mim ao vivo aqui. O que é uma onomatopeia musical, por favor? Pois é. Adorei. Adorei. É o estilo da Joyce de fazer onomatopeias. E também do Tommy Horta, do Lenin Andrade, do Novo, do Zanzibar, por exemplo, eu adoro. Você conhece tudo de música brasileira na Verioca? Tudo, infelizmente não é possível, eu acho. Mas é impressionante a sua história com a música brasileira, porque na verdade, se eu não estou enganada, antes do Aurélie você já tinha grupos na França, onde você subia pra tocar música brasileira. Choro, outros gêneros, inclusive. Meu primeiro, minha primeira banda de música brasileira estava em 83, se chamava Atabaque, a gente tocava música já instrumental, pra começar, do Novo, do Norto, a Joyce, o Diavão também, claro, e agora eu tenho um regional, faz 10 anos que eu tenho um regional de Choro, minha cidade é Amor, é Montpellier, no sul da França. Lá a gente tem aqueles vinhos horríveis, né? Aqueles vinhos deliciosos no sul da França, né? E aí lá você tem também essas outras bandas paralelas ao seu trabalho com a Volkely. Com percussão também, maracatu, por exemplo, eu toco todos os instrumentos de percussão, caixa, ripinica, tamborim surdo, muitas vezes ligada com a música do Rio de Janeiro, por isso que eu fiz a escolha desse nome de artista, Verônica misturada com Carioca, desculpa, né? Entendi agora, Verioca, quando eu li, eu imaginei, eu falei, Verioca é um nome francês? Eu estava vendo a obelite chamando de Verona. Eu nem vou só ver em Brasileiro, né? Verioca, ou seja, a francesa é mais Carioca. Da França, né? Porque você vem todos os anos ao Rio de Janeiro, né? Essa viagem é a décima terceira viagem e cada vez eu ficava só no Rio, porque quando eu tenho dinheiro para viajar, eu posso ficar um mês inteiro e cada vez eu fico no Rio. Dessa vez, é a primeira vez na minha vida que eu estou fazendo uma turnê brasileira para mostrar um trabalho musical. Deixa eu mostrar o trabalho musical aqui que é lindo, Orelie e Verioca. Agora a gente já sabe por que é Verioca, é a Verona Carioca. Verona, né? Verônica. Verônica. E me diz uma coisa, bom, eu estava conversando no bloco anterior com a Orelie, vocês têm várias participações especiais de músicos brasileiros. O Guinga, que foi quem uniu musicalmente vocês duas, né? Um interesse em comum pela obra dele. Tem Casuarina, tem a mineira Paulo Santoro, né? Tem Marcelo Preto. Do Barbatux. Do Barbatux, que eu adoro. Que faz percussão corporal, genial o trabalho dele. E muitos músicos brasileiros aqui, né? Aline Gonçalves, que toca flatbaixo, muito bom. O Osmã Martins. Osmã Martins. Grande, porque é o Rafael Vernei, que apesar do nome é brasileiro, né? É um pianista, não é? É brasileiro. Além de ter o nome francês, ele é grande pianista brasileiro. Como é que surgiram essas participações, assim? Eram músicos que vocês já conheciam dessas relações musicais Brasil-França? São só músicos que a gente encontrava, encontraram antes do... Já na França, Casuarina, por exemplo. Antes do disco mesmo. Antes do disco. Casuarina foi tocar em Montpellier, na cidade do Festival do Radio France. E vi ele, claro que fui assistir no show deles, aliás com o Réli. E depois a gente foi numa festa, mais uma festa. E eles chegaram na minha casa, no jardim da minha casa. E já estava com o Réli, mostrava o trabalho da gente. E depois, o Réli, chegando no ano passado no Rio, pegou a decisão de mandar um mailzinho. Será que você seria pronto, interessado para fazer a ajuda? Mas no início da temporada do ano passado, a gente tinha ideia nenhuma do programa. Eu estava com vontade de fazer. Eu estava com vontade, sobretudo, de gravar as percussões no estúdio, no Rio. Porque é difícil, na França, por exemplo, gravar um surdo. Um surdo é difícil para o engenheiro do som, de fazer um som bem certo. Por quê? Porque, sabe, ele tem medo das frequências baixas, não sei. Porque não tem costume de lidar com aquele som, é isso? Não tem costume. Ah, entendi. Só no início da temporada, eu estava com vontade de fazer isso. Mas, pouco a pouco, com os encontros de cada músico, foi maravilhoso. Todo mundo estava aceitando, interessado pelo trabalho. E o Rio fez a produção, que é de uma certa maneira. Todo mundo topou, a gente fala aqui. Todo mundo topou. Todo mundo topou. Foi incrível. E uma coisa interessante, que eu estava conversando com ele no bloco anterior, é que vocês fizeram a opção, nesse primeiro disco da dupla, para um repertório basicamente autoral, que é uma coisa também em comum. Normalmente, as pessoas optam, os artistas estrangeiros optam por gravar músicas conhecidas do cancioneiro brasileiro. E vocês criaram, eu acho muito interessante, e quem ouviu o disco vai saber, vocês criaram música brasileira. Bom, não sei se vocês... É um disco de sonoridade brasileira, de repertório autoral, feito por duas francesas. É assim que eu, pelo menos, faço a leitura desse disco. Vocês enxergam assim também, ou vocês acham que não é um disco de música brasileira? De qualquer jeito, pode ser só de música brasileira, porque eu ouvo só isso, mas de mais de 30 anos, de 40 anos. Então, pode sair da minha cabeça só música brasileira. Não é possível, estou fazendo outra coisa diferente. Eu faço, de vez em quando, um pouco de tanguara rentino, de música cubana, mas eu sempre volto para... O que me agrada fazer e ouvir é sempre a música brasileira de qualidade, com as harmonias lindas, com o ritmo que faz a gente dançar, que é sempre assim, é sempre assim. É a sua opção musical mesmo. Você é uma apaixonada por choro, né? Eu fiquei sabendo. Você pode me dar uma palhinha, por favor, de alguma canção? Com toda essa paixão por música brasileira, como você disse, se não sobra nem tempo para ouvir música francesa, eu ia te perguntar como que você compararia a cena musical do Brasil com a França, mas acho que nem posso fazer essa pergunta, né? Vou ter que chamar a Aureli de volta. Foi bom. Não, estou brincando. Você não teria, saberia fazer esse paralelo, né? Na verdade, você escuta música brasileira lá na França o tempo inteiro? Tem muitos músicos brasileiros que vivem na França? Muitos têm que... Claro, porque, por exemplo, o meu choque com o início instrumental foi a partir... Desculpe, estou com problema para falar. Então canta. Tem que falar devagar. Devagar, essa é a dica, é a dica, sempre. Sempre funciona, sempre funciona. É a primeira vez quando eu ouvi Tânia Maria, pianista e cantora, maravilhosa, que improvisa. Brasileira? É, brasileira. Ela mora ainda em Paris. Lá tem também Mônica Passos, paulista, que faz um trabalho maravilhoso. Menos conhecida aqui, né? É, porque ela vive lá. Ela vive faz mais de 20 anos que ela vive lá. Teca Calazanz, acho que está radicada também. Teca Calazanz, vou tocar com ele dia 2 de junho em Marseille. Ricardo que tocava, que era Ricardo e Teca. Eu conheci, tinha a ONI, Pedro, da Dica Calazanz, foi uma dupla importante para mim. Também tinha uma dupla importante, chamada Les Etoiles, que vivia em Paris nas décadas de 80 até 90. Tem vários artistas muito bons, Katia Vernet, sei lá. Ou seja, para quem for a Paris na próxima viagem... Tem um Ramos, um Ramos, um grande vilenista. Tem muitos brasileiros, músicos brasileiros radicados em Paris, especificamente, né? Em toda a França, mas eu acho que sobretudo em... Bom, deixa eu mostrar mais uma vez que o nosso tempo chegou ao final. Aurelie Verioca, Além de Noage. Vou sair daqui falando francês. O disco já foi lançado na França, em vários festivais pela Europa também. Agora, vocês estão rodando aí o Brasil. É um disco independente, né, Verioca? Isso, isso. E para quem está nos ouvindo aqui, assistindo a gente aqui no programa e tiver interesse em comprar o disco, vocês já estão distribuindo pelo Brasil ou tem que ir no site de vocês? Tem que ir no site da gente e também no site super nativo do Casuarina e, se não, no fim, no show. A gente vê muito CD na fina do show da gente. Como o show já passou, vai ter que ficar para a próxima. Mas a internet resolve tudo hoje em dia. Verioca, obrigada pela presença. Eu conversei hoje com o Aurelie Verioca, cantoras e compositoras francesas que estão rodando o Brasil com chance de lançamento do disco Além de Noage ou Além das Nuvens, em bom português, que tem a participação especial de vários músicos brasileiros. Elas passaram por BH e alguns shows e agora, como a gente disse para ouvi-las, é só acessar o site que é o www.orelieverioca.com e a gente termina o programa ouvindo um pouquinho mais as duas. Eu vou ser obrigada pela audiência e até a próxima semana. Eu vou ser obrigada pela audiência e até a próxima semana. Obrigada. Obrigada.